Eu conheci um cara de banda de abarreta Ele me chama de moça e me leva pra jantar Tem uma banda e me no último semana Me levou café na cama e me pediu pra ficar Comecei a gostar dele Quando ele falou que gostava de mim Em 24 anos todo mundo na minha história Claro que não era hora de se apegar assim E mais uma vez eu me apaixonei Num fantasma assombrou a minha casa E depois ele sumiu A gente nunca mais se viu Fantasma assombrou a minha casa E depois ele sumiu A gente nunca mais se viu Andando de mostradas, uma trucada me mostrou aquele risco que queria me levar Se ele não queria, por que aquele vizinha? Claro que ele mentia só pra me impressionar Eu nem queria apostar pra ele Foi ele que insistiu e quis assim Viajei pra praia, era só uma fechada Parte do que ele me dava pra se aproximar de mim E mais uma vez eu me apaixonei Um fantasma assombrou a minha casa E depois ele sumiu A gente nunca mais se viu Fantasma assombrou a minha casa E ele ainda apareceu às vezes Quando toca pinga e foge no rinho Eu juro que gostava até hoje que ele sumiu Fantasma assombrou a minha casa E depois ele sumiu A gente nunca mais se viu Fantasma assombrou a minha casa E ele nem é tudo isso Só queria comigo no início Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau